Vamos falar sobre as eleições, o que aconteceu no território francês. A gente passou aqui dias, ah, porque a ultradireita venceu no primeiro turno, ah, porque eles estão na frente, ah, tudo indica para quê. Aí, de repente, ontem, bom, experiência particular, eu abri o site de notícia e vi assim, ah, boca diurna esquerda, falei, não, alguém digitou errado, não é possível. Quando eu fui ler, esquerda, de verdade, a coalizão da esquerda francesa venceu as eleições no último domingo, ontem. E a gente quer saber, lógico, o que esperar daqui para frente, quais são os desdobramentos desse cenário. A gente conversa com a doutora em relações internacionais, a Carolina Pavese. Professora, bem-vinda, hein, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa, prazer estar aqui com vocês hoje. Já quero começar compreendendo contigo, por favor, por quê? A gente tem o partido da galera da direita, né, ultradireita ou extrema direita e tudo mais, e quando a gente fala da esquerda que venceu, a gente não fala da ultra esquerda ou extrema direita. Só explica pra gente, por favor, essa diferença, que na esquerda a gente fala de uma coalizão, mas tem gente da extrema direita dentro dessa coalizão também. A senhora pode nortear a gente? Olha, a gente teve nessas eleições, principalmente no segundo turno, três grandes blocos, né, a gente vai ter aí o partido Reunião Nacional, que é uma coalizão de extrema direita, que vem com uma linha bem radical, que muitas vezes vem questionar as próprias instituições democráticas, questiona uma sociedade plural e que vem com uma linha de governo bem exclusiva para poucos, né, com um discurso muito inflado no ódio. Esse partido Reunião Nacional, que tudo indicava, como você falou, muito bem, todo mundo achou que foi digitado errado, porque pegou de surpresa esse resultado. A todos os analistas e as pesquisas de boca de urna apontavam que a Reunião Nacional conseguiria manter no segundo turno a liderança que ela teve no primeiro turno no domingo passado. A Reunião Nacional é um partido que foi criado com o nome de fronte nacional em 72, pelo pai da Marine Le Pen, onde ele tinha um discurso abertamente antissemita, um discurso nazista, ele já foi condenado várias vezes por discurso de ódio. E a Marine Le Pen, quando assumiu em 2011, deu uma repaginada no partido para moderar um pouco o discurso, mas essa agenda, ela continua muito presente. Por isso que a gente classifica esse partido como um partido extremista, né? E esse partido tem crescido desde então. A Marine Le Pen chegou a segundo turno para a presidência duas vezes com o Macron, primeiro em 2017, depois em 2022, e aí avançou muito nessas eleições no início do mês passado para o parlamento. Foi aí que Macron convocou essa, dissolveu o parlamento, convocou essas eleições, o que foi uma decisão desastrosa como a gente viu nesses resultados. Professora, e daqui para frente, projetando então como deve ser o futuro? Claro que nada é assim absoluto, a gente está descobrindo ainda como vai ser, né? A previsão dizia que a extrema direita vai vencer, aí de repente você vê uma coalizão de esquerda que toma o poder. De que maneira a gente pode projetar daqui para frente o futuro do território francês? Bom, para a gente ver o tamanho do problema, né? Tudo se indicava então que a gente teria a extrema direita com a reunião nacional liderando no Congresso, mas o que se fez foi uma ação muito coordenada, principalmente de um movimento de vários partidos de esquerda, que se chama Nova Frente Popular, para poder bloquear, impedir que a frente nacional ganhasse, mas que não tivesse os 289 assentos necessários para indicar automaticamente seu líder de partido como primeiro-ministro. Então a ação era para não ter um primeiro-ministro da extrema direita. Essa mobilização deu tão certo que essa nova frente popular ficou em primeiro lugar nas eleições, mas ainda não teve essa maioria. Então o problema grande agora é esse, quem será o novo ou a nova primeira-ministra da França, visto que nenhum desses partidos tem o número necessário para fazer essa nomeação automática. Então o que vai ser necessário nessas semanas agora vai ser se costurar algumas alianças, que são muito difíceis da gente imaginar acontecendo, para que se chegue nesses números e se nomeie. Hoje de manhã mais cedo, o atual primeiro-ministro Gabriel Atal entregou a sua carta de renúncia ao Macron e Macron pediu para ele permanecer no poder. Então, por enquanto, a França ainda tem o primeiro-ministro que tinha antes das eleições. Pois é, até quero usar aqui o meu tablet, por favor, Natan, para ilustrar aqui a conversa com a professora, porque a gente tem, entre as mais lidas, professora, justamente é isso, segundo a matéria mais lida deste momento, o Emmanuel Macron nega pedido de renúncia de premier francês. O que isso significa daqui para frente? Como é que fica o cenário? Aliás, por qual motivo o premier haveria de pedir renúncia? É porque ele é de oposição a esses grupos? Ele faz parte do grupo do Macron? Só para a gente conseguir nortear o nosso telespectador, por favor, professora. Olha, o Gabriel Atal, atual primeiro-ministro, ele era ministro da Educação do Macron até 2022 e aí assumiu recentemente o cargo de primeiro-ministro. Ele é da mesma coalizão do Macron. A questão é que o Atal reconhece que sem se ter uma maioria no Congresso, fica ingovernável a situação. O primeiro-ministro fica pendente de um voto de confiança, quando ele não tem essa maioria dos outros parlamentares. Então, muito provavelmente, o partido do Macron que ficou em segundo lugar não teria esse voto de confiança. Além disso, o que se tem agora é um parlamento extremamente fragmentado com essas forças que saem maiores da esquerda e da extrema-direita que vão comprimir ainda mais o partido de centro do Macron. Então, na prática, fica muito difícil de governar e a decisão do Atal foi justamente por reconhecer que não tendo mais a maioria fica inviável e fica ilegítimo, de certa forma, também se manter no cargo. Macron não pode negar essa renúncia nesse sentido de impedir que alguém deixe um cargo, mas o que ele fez foi uma negociação com o Atal para que o Atal permanecesse, pelo menos, até os ânimos se acalmarem um pouco. Professora, ampliando um pouquinho mais o nosso Zoom e chegando até o Parlamento Europeu, o que significa essa eleição na França para o Parlamento Europeu? Bom, cada país decide ali suas regras, suas determinações, mas a gente tem um olhar macro que é o do Parlamento Europeu. Como é que é essa conversa dos países com o Parlamento? E na visão da senhora, o que significa essa vitória da coalizão de esquerda em relação ao Parlamento Europeu? Olha, o que a gente tem aqui é um aumento da presença desses partidos e aí também da reunião nacional da Marine Le Pen no Parlamento Europeu, uma divisão de competências bem clara entre as duas instituições, mas isso facilita a participação desses partidos nacionais no Parlamento Europeu, facilita a articulação de redes e alianças mais transnacionais, então, nesse caso, europeias e um diálogo maior entre os partidos que têm ideologias similares. Então, a gente reforça essa onda, esse crescimento desses partidos e isso facilita o avanço deles depois internamente. Muito bem, quantas explicações com a professora aqui, doutora, em relações internacionais. Em relação ao nosso país, não quero encerrar sem perguntar-te isso, professora, em relação ao Brasil, a gente tem aqui um governo que representa mais a esquerda, a centro-esquerda e agora os franceses também elegendo a sua maioria no Parlamento com essa coalizão de esquerda. A gente pode, naturalmente, imaginar uma boa relação ou uma continuidade de boa relação? Bom, quando o Macron veio ao Brasil, criou-se até um meme, né, que parecia um álbum de fotografia de um casamento entre Lula e Macron, com aquelas fotos cheias de respeito e carinho. A gente pode observar uma continuidade dessa relação? Olha, a gente deve enxergar uma continuidade dessa relação, até porque a gente tem nessa divisão, né, a França tem um sistema semi-presidencialista, então temos o Macron como presidente-chefe de Estado, que cuida dessa agenda de relações exteriores, e a gente vai ter o primeiro-ministro como a figura do chefe de governo que se ocupa mais de uma pauta mais doméstica, de questões domésticas. Então, o Macron, essas eleições não têm implicação direta para o cargo do Macron na presidência, que ainda tem mais três anos, e a gente deve acompanhar uma continuidade nessa agenda, sem ter novidades para o acordo Mercosul-União Europeia, que é um tema que nos interessa e que a gente acompanhou nesses últimos anos, uma resistência maior, inclusive nessa viagem de Macron ao Brasil, com relação ao acordo. Em relação aos Estados Unidos, professora, a gente tem agora um cenário com o Joe Biden, mas uma eleição que está se aproximando, e a possibilidade de Trump, por exemplo, voltar ao poder. Como é a postura de Donald Trump e o que a senhora projetaria para esse relacionamento com integrantes da esquerda, e nessa coalizão você tem, inclusive, extrema esquerda dentro do pacote? Exato. Olha, voltamos para a figura do Macron, que foi eleito em 2017, então ainda pegou e precisou trabalhar junto com o Trump, no seu primeiro governo, então eles já se conhecem, já têm essa experiência. Essa ascensão da esquerda foi uma coalizão muito pontual para se barrar esse crescimento da extrema direita, mas é uma coalizão muito fragmentada internamente. Estão mostrando na imagem aí o Melanchon, que é o líder de um dos partidos dessa coalizão, mas dentro da própria coalizão nem todos apoiam que ele seja, por exemplo, nomeado o primeiro-ministro. Então o que a gente deve ver é uma fragmentação grande dessa agenda da esquerda dentro do próprio parlamento, o que vai levar a uma menor influência da esquerda na política francesa e nas relações exteriores. Professora, fantástico em poder ouvir-te. A gente está aqui no meio de um feriadão, imagino que a senhora esteja no estado de São Paulo, ou seja, estava aí descansando, não sei se era o caso, e de repente veio aqui abrir a sua agenda para a CNN Brasil. Então muito obrigada pela gentileza. Nós conversamos com a doutora em Relações Internacionais, Carolina Pavese. Muito obrigada. Obrigada a vocês, uma ótima semana e bom feriado. Obrigada.